Entrei no ramo imobiliário em 2011 para 2012. E o mercado imobiliário é muito avassalador, às vezes o corretor se sente muito só dentro da profissão. Então a UPS me acolheu de uma forma assustadora. Tive uma oportunidade, comecei como estagiário e durante o decorrer desse tempo tive vários sucessos em alguns empreendimentos e tive a oportunidade de ser convidado a ser gestor de equipe, onde já estou há oito anos. Eu fui para a UPS para realizar um sonho. Hoje eu assumi uma diretoria de equipe, que seria diretoria da equipe do alto padrão. Eu não me via sendo diretor, eu não me via sendo sócio. Mas hoje não, eu tenho outra visão. Eu tenho uma visão mais empreendedora. Acho fantástico o crescimento que a UPS está, a recolocação dela dentro do mercado vai ser muito grande. Eu sei do posicionamento da UPS e eu de fato hoje não quero estar fora. E aí E aí Tchau, tchau.